Música Música Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta Que delícia, esse baile é uma uva, virou de escuta